Ei Rezo, depois dessa faixa, eu e você vou fazer a faixa branca pra nós. Vai ser a faixa branca, com a barra vermelha, vamos voltar pra faixa branca. Um grande mestre. Grande, grande, grande mestre. Agora você é o grande mestre. Vai ser o grande, grande mestre. Agora a faixa branca é de uma nova ordem. Vai ser. Então eu vou inventar, eu vou inventar, eu vou inventar. O Rezo, vamos fazer uma faixa pro Rezo, que vai ser a minha futura faixa. O Rezo vai ser o primeiro a usar essa faixa, o Rezo. O Rocha. O Rezo, 80 anos. Tá com 80 já? 80, eu vou lhe dar uma faixa. Eu vou lhe dar uma faixa branca, vai ser a primeira que eu tinha sentado em 2013. E aqui encontrar um irmão querido, Rezo Gracie, coisa histórica, as figuras históricas que estão aqui. Rezo Gracie, nascimento, Rio de Janeiro, Brasil, em 28 de fevereiro de 1942. Filiação, Carlos Gracie e Lina. Graduação, faixa vermelha, nono dan, grau máximo na faixa preta. Por quem é o notável, responsável por introduzir o jiu-jitsu no estado do Amazonas. Rezo Gracie, dos filhos homens, é o terceiro filho mais velho de Carlos Gracie. Fruto de um relacionamento extraconjugal com uma moça chamada Lina, foi criado por seu tio Hélio Gracie, com quem começou no jiu-jitsu aos 5 anos de idade. Rezo considera Hélio Gracie o seu pai, pois conviveu a maior parte de sua vida com ele. Dedicou-se a treinar grandes lutadores de vale tudo, e se destacou ensinando mulheres e crianças. Rezo, atualmente, se dedica ao jiu-jitsu, dieta Gracie e espiritualidade. Foi no final da década de 70 que conseguiu um dos seus maiores feitos. A convite do político Arthur Virgílio Neto, e do seu faixa preta Oswaldo Alves, foi para o estado do Amazonas, se situou na capital Manaus, com a missão de instituir o jiu-jitsu no estado. Abriu a primeira academia de jiu-jitsu, e na data do dia 3 de agosto de 1977, oficializou a Federação Estadual de Jiu-Jitsu do Amazonas. Hoje, o estado do Amazonas é o segundo maior no esporte, e de lá saíram lendas como os irmãos Saulo e Xande Ribeiro, Ronaldo Jacaré, José Aldo, Omar Salum, e os fenômenos atuais, Mika Galvão e Diogo Reis. Em 26 de nove de 2012, Reison recebeu o título de cidadão amazonense. A convite de seu sobrinho Charles Gracie, Reison foi para o estado da Bahia, para ajudar a desenvolver o jiu-jitsu, se tornando presidente da Federação Baiana em 1997. Existe outro fato interessante na vida do Gracie. Ele foi o único membro das primeiras gerações da família a visitar a Escócia, mas, precisamente, Danfres, para visitar o cemitério, onde os ancestrais de sua família estão enterrados, e por lá, acabou ministrando um seminário de jiu-jitsu brasileiro. Sua filha Kendra vive na Escócia, e Reison tem uma neta escocesa. Reison Gracie atualmente possui a associação Reison Gracie World Association, para difundir ainda mais o jiu-jitsu de um dos membros mais importantes da história da família. Após a partida de seu irmão Robson Gracie, em abril de 2023, passou a ser o patriarca da família, apesar de não gostar deste termo. É bastante ativo nos seminários e graduações. Um dos momentos mais icônicos foi em 2017, quando apareceu de kimono e faixa branca em um seminário do Renzo Gracie no Rio de Janeiro. Aparece também em graduações de lutadores notáveis, e leva muito a sério os ensinamentos de seu pai, Carlos Gracie, na questão da dieta. O Gracie tem dois filhos, Kendra Gracie e Carlos Gracie III. Esse foi mais um episódio de um Gracie altamente notável. Espero ver vocês nos próximos. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha!